O senhor Manuel Messias Monteiro de Araújo, de 71 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo em sua residência localizada ao lado do Residencial Martins, na rua 25 de dezembro, na cidade de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Ele era natural da cidade de Tanque, no Maranhão, e morava nesta residência há cerca de três meses e foi o proprietário do imóvel que encontrou o homem morto. De acordo com as informações, o proprietário da casa onde o seu Manuel morava foi alertado por populares que moram nas proximidades do local de que algo estava estranho, pois o homem não saía de casa há um bom tempo. O dono, então, foi até o local e observou que saía um mau cheiro da casa e percebeu também a presença de muitas moscas. Diante disso, ele decidiu acionar uma guarnição da polícia militar, que, ao chegar ao local, os policiais conseguiram abrir a porta e encontraram o homem morto no chão da casa e, logo em seguida, acionaram a polícia civil e também o ML de Altamira. Após uma perícia no local, os peritos constataram que o homem estava morto há cerca de quatro dias e a causa da morte teria morte natural. Diante disso, o dono da casa foi orientado a acionar a assistência social do município para proceder com a remoção, já que os parentes da vítima não foram localizados. A Secretaria da Assistência Social solicitou uma funerária para realizar a remoção e o sepultamento da vítima no cemitério de Brasil Novo.